Fala, galera! Boa de luta! Fala, galera! Boa de jiu-jitsu, de vale tudo, de MMA! Sejam bem-vindos ao nosso canal, pessoal! É, pessoal, parece que a chapa tá quente. A chapa tá quente, é como vocês viram lá na nossa imagem de abertura. A chapa esquentou entre Aliança e Drinhardt. Tudo por causa de um post do professor Mário Reis. E eu vou trazer isso aqui pra vocês, mas antes, não esqueçam. Espancar o like, escrever no canal, continuar compartilhando muito o nosso conteúdo, continuar comentando muito pra gente chegar cada vez mais longe, né? E o YouTube dar uma moral pra gente, beleza? Agora, sem mais de longas, vamos pra treta! Beleza, pessoal! Voltamos e o negócio tá quente. A chapa tá quente. O professor Mário Reis, depois do título da Aliança, o título mundial da Aliança, ele soltou esse post aqui, rapaziada. Vamos ler junto. Abre aspas. Abre aspas, professor Mário Reis. Desde que acabou o Mundial de 2021, quando perdemos, começamos a trabalhar muito forte com coração e inteligência. Vocês não imaginam que passamos nessa pirâmide nos últimos quatro dias. Tivemos que vencer muitas dores, que pra nós foi libertador. Ganhar deles, visto que é uma equipe que contrata alunos de outras equipes e usufruem do trabalho de outros, pegando campeões, já formados por pais e professores, era praticamente impossível. Eu que já vivi isso, posso dizer que dói no fundo da alma e sangra o coração. Mas sobrevivemos na dor e conquistamos o mundo novamente. Nunca foi pelo cordão de ouro. Trabalhamos para mudar vidas. E o cordão de ouro é uma consequência. Mas não é o nosso objetivo maior e nunca será. O mais importante é todos estarem bem, rindo, crescendo e até chorando junto. O propósito pelo qual lutamos e o crescimento familiar, e não apenas de quem está na direção da equipe, somos professores que desenvolvem os alunos desde pequenos, até se tornarem campeões. Continuamos campeões participando de todo o processo. Esse troféu do Mundial de 2022 vai para Porto Alegre, onde a nossa academia fez seis ouros, três pratas, tarará, tarará, tarará. Aliança e Jiu-Jitsu, amam muito vocês, meus alunos, tarará, tarará, tarará. Pessoal, é... Bom... O professor Mário Reis fez esse post falando da Adrien Arte. E agora eu vou botar a réplica do professor Isaac Baien. Tá, tudo certo. Vou fazer uma pergunta. Se tiver um Mundial em dezembro, tá? Mas daí tem que ficar 11 dias, fazer um camp 11 dias, num lugar próximo a Miami, ali por perto do Caribe, ali, né? É bem barato pra ficar ali. Tem que arranjar um tatame, fazer um camp. Tá? 11 dias. Tu conseguiria levar alguns atletas do DRIARTE? Estou te fazendo essa pergunta, eu quero saber o que tu acha. Se tiver um Mundial em dezembro, né? Tivesse que fazer um camp 11 dias, porque os Estados Unidos exigem antes de entrar que tu faça 11 dias. Aí pega um lugar ali próximo de Miami, que é baratinho. Entendeu? E tu conseguiria levar alguns atletas do DRIARTE? Fala pra nós. Se conseguiria levar eles pro Mundial, não sei se eu fui bem específico. Se conseguiria levar o DRIARTE para o Mundial, se tiver. É importante, né, meu? Senão a equipe vai desfalcar a daça, né? É isso que eu quero saber. Então, pessoal, o Mário Reis faz aquele post e o Isaac Baiense mostra essa conversa que eles tiveram, né? E que ele diz no post dele que antes, você viu aí que é de 2020 essa conversa, antigamente a DRIARTE prestava e hoje não presta mais. E aí, quando isso vai pro Instagram, vai pra internet, você tem as pessoas que concordam com o Mário e as pessoas que não concordam. Geralmente, quem concorda com o Mário é o pessoal da Aliança. E quem não é, não concorda. Por quê? Chegamos num momento em que é bem claro, é bem claro duas visões de mundo. Uma do Mário Reis, uma do Mário Reis, que ele falando, não, tem que pegar a criança, levar a criança a outro nível, treinar, tem convívio, papá, 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 papá. Isso é um conceito de negócio e tem um outro conceito de negócio que é o DRIARTE, que é um conceito profissional, que é um conceito que contrata lutadores, que os lutadores vão lá pra lutar pela bandeira, né? Que tem outros valores que não esses que o Mário Reis falou. Mas aí vem o problema. É que o Mário Reis não foi criado pela Aliança. Mário Reis era da Gracie Barra. Então, é aquela coisa de você, pra falar, você tem que dar o exemplo. Não foi o caso dele. E não foi o caso de muitos atletas. E uma coisa que a gente tem que entender é que estamos na era do profissionalismo. Tem a questão da ascensão social, da melhoria de vida, da mudança de vida que equipes como a DRIARTE pode proporcionar pra um garoto, pra uma garota humilde. E esse direito vai ser tolhido? Como é que funciona isso? Então, a guerra tá declarada. O pessoal da DRIARTE tá indo pra cima, o pessoal da Aliança tá indo pra cima. E você? E você? Qual é a sua opinião? O Mário Reis tá certo? O Isaac Bahia está certo? A Aliança tá correta? A DRIARTE tá correta? Qual é a sua opinião? Comente muito. Comente demais. Quero saber a opinião de vocês aí. Beleza, rapaziada? Então, até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.